A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem estiver em casa, quiser colocar um jarro de água, um copo com água Para que essa água seja fluidificada pelos amigos espirituais Para que a gente possa receber tudo aquilo que a gente necessita em nosso auxílio Daqui a pouco, às oito horas, entraremos ao vivo com nosso irmão Jaime Vamos nos conectando, nos acalmando Para que nossos pensamentos estejam voltados ao plano maior E possamos receber as palavras do nosso irmão Obrigado mais uma vez Quem está ingressando agora no nosso livro do Youtube O tema de hoje é a Casa Mental Com palestrante Jair Agradeço mais uma vez a participação de todos Que possamos aproveitar cada palestra, cada momento Dos ensinamentos do nosso irmão Já já entraremos ao vivo com o Jaime, nosso palestrante de hoje Peço que compartilhe ou convide os amigos, os familiares Para quem está em casa, para que possam assistir a nossa live Da palestra no canal do Youtube Da nossa Casa Francisco Paula Vitor E daqui a pouco entraremos ao vivo Mais alguns minutinhos Vamos nos harmonizando, nos concentrando Boa noite, boa noite a todos Boa noite a todos Que a paz do Divino Mestre Jesus Posso estar entre nós na noite de hoje Eu convido vocês a uma prece Para a gente iniciar o nosso trabalho Que possamos acerenar os nossos corações Buscando a sintonia Com o Divino Mestre Jesus Mestre amado Você que disse Onde estivesse dois ou mais Reunidos no seu nome Lá você estaria Com a certeza da sua presença, Jesus Nós te agradecemos Por mais esse dia Le agradecemos, Mestre amado Pela saúde do corpo físico Pela nossa paz Pela família E por estarmos mais uma vez aqui Nessa casa abençoada Muito obrigado, Jesus Muito obrigado Que bom, meus irmãos Ver a casa cheia É muito bom Sentir um pouco dessas vibrações Maravilhosas Dessa casa Nós desejamos que A equipe espiritual Possa encontrar no coração De cada um de vocês O terreno fértil Para que possa depositar A semente viva Do Evangelho de Cristo O tema que nós vamos Falar sobre ele Essa noite Foi baseado Num seminário Do nosso irmão Arthur Valadares Do livro No Mundo Maior Evolução em Dois Mundos E no Evangelho Segundo o Espiritismo O tema que nós trouxemos Para a reflexão da noite Está na base De toda a transformação De todo o processo De aprimoramento Do Espírito Nós vamos falar um pouco Sobre mente E por consequência Sobre pensamento Porque esses dois temas Estão intimamente ligados E falar Em mente É pensar que a nossa mente É a nossa casa Emmanuel já nos dizia isso Sua mente Sua casa E sendo a nossa mente A casa Que realmente Moramos Não vamos conseguir Paz Elevação espiritual Sem conhecer bem Essa nossa casa Sem conhecer Cada cômodo dela Cada cantinho Sem organizá-la Sem higienizar Essa casa Para que então Possamos ter prazer De estar nela Hoje E eternidade Afora Para que nessa casa Possamos sentir paz Amor Serenidade Que o Cristo Denominou O reino de Deus Para que Jesus Enfim Não seja Apenas um visitante Nessa nossa casa Mas sim Um morador Então A nossa mente É a nossa casa E como nós falamos No início Falar de mente Também é falar De pensamento Kardec Já nos dizia Que o pensamento É o atributo Essencial Do espírito E para que a gente Entenda A importância Que o pensamento Tem na nossa existência Tudo que existe Tudo que foi criado Existiu primeiro No pensamento De quem o criou Até mesmo A criação divina Nós podemos ver isso Lá na Gênesis Onde por um determinado tempo A gente lia Aquelas palavras De uma maneira Muito literal E às vezes Tínhamos ali O entendimento Até um pouco infantil Com relação a aquilo Quando Jesus Dizia Deus Dizia Que se haja isso E isso se toma forma Que haja aquilo E aquilo se toma forma O que é isso? Se não Deus Elaborando Os seus desígnios E esses desígnios De Deus Se toma forma Através De um verbo Criador Até o nosso próprio Destino Foi traçado Por nós Mesmos Na medida em que Vamos pensando Esse pensamento Se torna Palavra Logo depois Ele se torna Atitude Que gera A semente Que plantamos E a colheita Que fazemos Hoje Veja a importância Desse nosso pensamento Até Paulo Na sua carta Aos Colossenses Ele falava Sobre a importância Do pensamento E é importante É muito interessante Entender que Paulo Naquele tempo Ele já tinha Uma percepção Tão aguçada Com relação Ao pensamento Mas naquele tempo Talvez ele não podia Falar de uma maneira Tão aberta Tão aberta Como nós falamos Hoje Hoje Parece ser fácil Mas há dois mil anos Atrás Estava longe Muito longe De ser E Paulo Ao escrever Aos cristãos Colossenses Traem nas coisas Como A nos mostrar A importância De projetar O nosso pensamento E o nosso sentimento Nas coisas Que são do alto Nas coisas Que são divinas Porque Ele já sabia Que projetando O nosso pensamento E o nosso sentimento Naquela direção Era pra lá Que estaríamos Caminhando Porque Jesus já dizia Aonde Está O seu tesouro Para lá O seu coração Haverá de te levar Veja A importância E Emmanuel Ao comentar Esse versículo No livro Pão Nosso Ele coloca O seguinte Título Guardai Saúde Mental Como a nos mostrar A importância Dos nossos pensamentos Para a nossa saúde Ele diz Que a nossa saúde Mental É uma casa Que denuncia A condição Do morador Veja a importância E ao continuar Comentando Sobre essa carta De Paulo Ele diz O pensamento É força viva Projetemo-nos Na terra E consequentemente Nos prenderemos Ao chão Projetemo-nos No alto E conquistaremos A espiritualidade Sublime Porque onde Projetarmos O nosso pensamento É pra lá Que estaremos Caminhando O pensamento É alicerce Vivo Do bem Ou do mal Veja que bonito Esse comentário De Emmanuel E tem um livro De André Luiz No mundo maior Esse livro Há de contribuir Bastante Para a nossa Reflexão da noite Para que a gente Possa entender Um pouco melhor A importância Do pensamento Na nossa existência E quando ele fala Desse livro Ele comenta No capítulo 3 e 4 A história De dois homens Um Estava Encarnado E o outro Desencarnado Era uma obsessão Que se dava Entre essas duas Pessoas Um Era Pedro E o outro Camilo E André Luiz Com seu Benfeitor espiritual Acompanhando Esse caso O benfeitor Calderar Ele Diz para André Luiz Analisar Mais Propriamente A mente Daquela criatura Daquele irmão Encarnado Para que ele Entenda Como se dá Essa obsessão E André Luiz E André Luiz Diz que ao Analisar O cérebro Daquele irmão Encarnado Ele vê Que aquele cérebro Está Dividido Em três Partes Segundo ele Uma parte Perto da nuca No começo Da cabeça Uma parte Central E uma parte Superior A qual ele chama De casa mental Ele diz Que a primeira parte É o porão Dessa casa A segunda parte Do cérebro O térreo E a terceira parte O primeiro andar Ele diz Que ao analisar O cérebro A primeira parte Era uma parte Muito pouco luminosa A segunda Um pouco mais E a terceira parte A superior Bastante luminosa E aí Que o benfeitor Vai explicar A função De cada uma Dessas partes Ele diz Que o nosso cérebro É primeiro Como um respirador Ele diz Que através Do cérebro O espírito Consegue Conectar Ao corpo físico E passar a ele As informações Ele diz Que é como Uma tomada E também Quebra Luzes Esse nosso Cérebro Ele é responsável Ele é responsável Para que a gente Não lembre De existências passadas E nem consiga Vislumbrar O plano espiritual De todos Ele explica Se isso Se isso acontecesse Seria Insuportável A vida Na matéria Veja a bondade Do Cristo Não é? E Comentando Mais Sobre esse cérebro Ele diz Que a primeira Parte Ela é Responsável Por tudo Que já Vivemos Os nossos Automatismos Os nossos Costumes Tudo aquilo Que já foi Vivenciado Está Nessa primeira Parte do cérebro Na segunda Parte Ele vai Nos dizer Que está Ali O labor Da nossa Existência Tudo Que nós Fazemos É ali Que nós Exercitamos O nosso Livre Arbítrio E a parte Superior São as Metas A serem Alcançadas Tudo Que é Divino Tudo Que Haveremos De alcançar Pelo Nosso Próprio Esforço E Ao comentar Sobre Essas Três Partes Ele Diz Que A nossa Evolução Está Diretamente Ligada A esse Cérebro Ele Diz Que no labor Da nossa Vida No plano No plano Térgio Nós buscamos As coisas Divinas Trazemos Novamente Para esse Nosso plano Trabalhamos Essas Coisas Para que Elas Se Torne Novos Hábitos Novos Automatismos E Dessa Forma Nós subimos Um degrau Na nossa Existência O que é A evolução Se não O fluxo Harmonioso Entre essas Três partes Ele vai nos Dizer E aí Nós lembramos De Jesus Quando ele Diz Céu e Terra Passarão Mas as Minhas Palavras Não Passaram E Agora Através Das Explicações Que o Espiritismo Nos traz Fica mais Fácil Entender Esses Ensinamentos De Jesus O que é A evolução Nós Cada um De nós Está em um Degrau Da nossa Evolução Toda vez Que estamos Nesse degrau Pisamos Uma terra E Vislumbramos Um céu Pelo nosso Esforço No labor Da vida No plano Térreo Nós buscamos As coisas Sublimes Trazemos Para a nossa Vida Fazemos Essas coisas Virarem Um automatismo Novos Costumes E Levamos Para O porão Da nossa Existência Consolidando Assim A nossa Evolução Aí subimos Outros Degraus E assim Sucessivamente Veja O Cristo Quando ele nos fala No evangelho Sobre As suas Parábolas Muitas vezes Muitas vezes Jesus Falava Com a gente Com parábolas Ou até mesmo Com símbolos Jesus As vezes Usava A figueira Seca As vezes Ele falava Sobre o terreno Fértil Outra vez Jesus Usava Uma criança Para Explicar Sobre Seus Ensinamentos E com isso O ensinamento Do Cristo Se tornou Atemporal Em qualquer Legal Da nossa Evolução Nós vamos Conseguir Entender Entender Os ensinamentos De Jesus André Luiz Conta Em um livro Que ele está No nosso lar E ele Vê um quadro De um homem Da cintura Para cima E ele Olha aquele Quadro E diz Ao benfeitor Espiritual Que está Do seu lado Deve ser Um ser Muito evoluído Para estar Aqui no nosso lar E merecer Um quadro Deve ser Um ser Muitíssimo Evoluído Possivelmente Nem encarne Mais na terra E o benfeitor Espiritual Diz Não É um espírito Que ainda Encarna Na terra Só Que A cada Setecentos Oitocentos Anos Há caráter De missão E André Luiz Pergunta Ao benfeitor Espiritual O que Que ele Estuda Qual São os Ensinamentos Dessa pessoa Que é Tão mais Evoluída Que a Deus E para Espanto Dele O benfeitor Espiritual Diz a ele Os mesmos Evangelhos Que nós Cristo É Mestre Para nós E para ele Também Só que Com uma Diferente Ele Por estar Mais Evoluído Ele Consegue Extrair Do evangelho Mais Lições Porque Toda vez Que Crescemos Para o evangelho O evangelho Também Cresce Para nós Toda vez Que nós Damos Nós recebemos De volta Veja A bondade Do Cristo Jesus Sabia Que toda Vez Que Tivéssemos Medo Passássemos Por sofrimento A ele Nós Voltaríamos Buscando Ali Alguma Explicação Algum Ensinamento Para A serenar O nosso Coração Veja A bondade Desse ser Jesus Pensava Em nós Ao fazer Os seus Ensinamentos Por isso Meus irmãos É que Emociona Falar Dessa criatura Da grandeza Da magnitude Do amor Desse ser Que chamamos Jesus Muito obrigado A todos E vamos Convidar vocês Novamente Para fazer Uma Pré Mais uma vez Buscando A sintonia Com esses Benfeitores Espirituais Que Condenam Esse trabalho Bendito Nós Agradecemos A Jesus Agradecemos A Francisco De Paula Vitor A toda Sua Equipe Obrigado Jesus Obrigado Por nos Encontrarmos Mais uma Vez Aqui E falar No seu nome Falar Sobre seus Ensinamentos Vestre Amado Nós te Agradecemos Senhor Da vida E queremos Também Te agradecer Jesus Nos aprimorando Sendo melhores Amanhã Do que Fomos Hoje Muito Obrigado Jesus Muito Obrigado Obrigado Jaime Obrigado Pelos seus Ensinamentos Suas Palavras Agradeço Imensamente A todos Que participaram De nossa Próximação Que tenhamos Uma boa noite Uma ótima semana E que Sejam Até breve Obrigado Tchau